Humana Sonora Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiessociedade.com e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral. Comigo aqui, novamente, depois de uma ausência breve, o nosso colega Vinícius Zorix. E hoje o assunto é a crise do século XIV, aquela crise que atingiu ali a Europa já no final da Idade Média, ali na Baixa Idade Média. Então, Vini, vai lá, dá o seu pontapé inicial aí para a gente começar esse episódio, para a gente já adentrar no assunto. Seja bem-vindo de novo, depois de uma ausência aí. Fala, galera. Fala, meu pessoal. Fala, meus queridos. Primeiramente, pedir desculpas. Voltar depois de... Está um período sazonal, né? Participo de um, no outro não participo, participo de outro. Outro falto. Porque final do ano, galera. Final do ano, aí, para quem é professor, é correria. E aqui nós estamos, somos dois, né? Então... Exatamente. Aí, fechando o cursinho também, aqui no TNN. Aqui, para nós, na Brasília, temos o Paz, né? O programa de avaliação seriada. Então, tudo isso está de final, tudo isso está de... O Paz, a preparação do Paz, que está meio conturbada, mas a gente estava no meio da preparação também. Então, nesse fechamento de tudo aí, não pegou aí o período de gravação, mas agora eu estou de volta, né? E acho que acredito que nessa reta final dessa temporada, até o final, até ano que vem, a gente volta tranquilamente. E, pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo de paixão, que é a Idade Média. A gente vai voltar a falar de Idade Média, porque o primeiro podcast que eu participei aqui foi sobre Idade Média, foi sobre o Cruzadas. A gente vai voltar a falar desse assunto aqui hoje. Vai falar, voltar, né? Um pouquinho de Cruzadas e, a partir dali, falar sobre a parte final do que a gente vem chamar de Idade Média. Mas a gente vai botar isso na mesa. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque a gente não pode ver isso com essa visão que a gente tem hoje, que a gente pode datar o início e o final. Não, a gente vai conversar isso, porque é um período ali de transição, período de mudança, período de passagem, que é muito importante para até chegar aos dias de hoje. Então, é isso aí. E só fazendo coro aqui, a correria que está para nós aqui, eu, no meu lado aqui, que trabalho em escola pública, tenho ainda as avaliações do Saeb ainda, que é uma avaliação para avaliar o nono e o terceiro ano do ensino médio. Então, foi outra correria aí. Além do Enem, claro, e para quem é ali do DF, tem o Paz da UNB também aí para agravar a situação. Mas, voltando aqui à Idade Média, vamos fazer aí um panorama, vamos assentar aí o nosso ouvinte primeiro. Muitos aí que gostam de Idade Média têm uma noção já do que foi o período, mas para ninguém cair aqui de paraquedas, vamos lá. Lembrando, diferentemente do que a gente coloca entre século V ao século XV, a gente só usa isso para facilitar esse processo de tempo histórico, mas, mesmo assim, a gente vai separar aqui a Alta Idade Média, que é aquele primeiro momento lá dos cinco primeiros séculos, e a Baixa Idade Média, que já é o momento derradeiro dos cinco últimos séculos. E, quanto à Alta Idade Média, a gente vai também relembrar do período feudal, que foi o grande transformador, lembrando, da Europa, porque, se a gente for pensar em Idade Média em outras regiões, é totalmente, um contexto totalmente diferente. O feudalismo não atingiu o mundo todo, a gente estuda focado ali na Europa, nesse momento, nosso currículo é assim, infelizmente, agora que está mudando um pouco. E o feudalismo é que a gente pode dar o pontapé inicial para a gente entender esse período, não é, Vini? Exato, Serginho. Acho que é muito importante falar o que você falou. Aqui a gente tem uma visão, pessoal, da história ocidental. Basicamente, a gente até fala um pouco de história oriental, mas, se a gente for pegar o mapa, o Oriente para a gente é o Oriente Médio. A gente não vai para o Extremo Oriente, porque, se a gente fosse entrar em assuntos do Extremo Oriente, que teriam coisas muito legais de falar, como o Império Mongol, sobre impérios chineses e tudo mais, mas isso... A própria Índia, né? Índia também e tudo mais. Mas isso tem relevância para nós aqui no Brasil, para a construção da nossa história. Querendo ou não, o feudalismo, você fala assim, mas o que o feudalismo tem a ver com a história do Brasil? Ok, tudo e nada, nada e tudo ao mesmo tempo. Obviamente que nada, porque a gente não tem uma relação direta com o feudalismo, mas tudo por quê? Porque, justamente, a gente está falando do processo final, da Idade Média, a gente vai falar do fortalecimento dos reis. A gente fala de um país pequenininho, que surge primeiro, que é Portugal, que se lança aos mares pioneiramente, e depois chega na América, depois de Colômbia, obviamente, mas pega parte aqui do Brasil. Então, assim, a gente estuda o feudalismo por quê? Porque ela, querendo ou não, de uma forma direta, atinge a nossa história aqui no Brasil por conta de Portugal. Mas Portugal é um país que viveu, de certa forma, o feudalismo. Nós temos aqui o nosso amigo, que é recorrente, participa com a gente, o Léo, que está morando lá em Portugal, e ele fala para a gente, sei lá, a minha imersão a esse mundo feudal, de heróis feudais e tudo mais. Então, por isso que a gente estuda a história nessa história ocidental, ou da história do nosso mundo aqui ocidental. Só fazendo um adendo, Vini, rapidinho, para quem aí se interessar principalmente dessa parte aí que você falou de Portugal, a gente, eu e Vini aqui, nós fizemos dois episódios bem legais sobre isso, que é a vinda dos portugueses ao Brasil, episódio 3, e as grandes navegações, que é o episódio 41, que conta justamente essa transição de Portugal, que ainda é um país extremamente, vamos dizer assim, feudal, e traz isso ao Brasil. Pode dar prosseguimento aí. Exatamente, exatamente. E aí, pessoal, a gente tem, como o Sérgio falou para nós, essa divisão de alta e baixa idade média, tem até gente que fala que agora tem uma perda de pleno, que é um perda de estabilização da idade média. Fazer uma média idade média, né? É, uma média idade média. Mas assim, quando a gente fala de idade média, tem que falar duas coisas, acho que duas coisas são principais nesse contexto. Uma, de uma maneira estrutural, a segunda, é uma maneira sistêmica. Acho que, de uma maneira estrutural, é a igreja católica, que é a grande potência da época. Quando a gente fala de Europa, nesse período, basicamente, todo mundo era cristão, quem não era cristão era convertido, obrigado a se converter. Então, quando a gente fala de idade média, a gente tem que falar de igreja católica. A sociedade está mental, o topo é o clero. Então, é a coisa mais importante do mundo, nesse momento ocidental, dentro do mundo ocidental, é a igreja católica, e que vai se expandir também até o Oriente, o Extremo Oriente. E outra coisa importante, que quando se fala em idade média, se você perguntar para uma pessoa, a primeira coisa que se fala em idade média, se você perguntar, é feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo era o sistema social, econômico... Político também, né? Estrutural. Político, isso está faltando essa palavra. Era o sistema econômico, social e político. Da idade média, tudo circulava, tudo funcionava, tudo se esquematizava ao redor do feudo, essa unidade produtiva que a gente chama de feudo, que é uma tradução, nada literal, é uma fazendona, onde tinha um castelo no meio, que onde ficava o senhor feudal ao redor, ficava ali os servos, ficavam outros pequenos nobres, dividido em terras comuns, terras dos servos, terras do senhor, e tudo funcionava ao redor disso, pouco uso de dinheiro, para não falar que não tinha uso de dinheiro, era o pouco uso de dinheiro, quase não existia uso de dinheiro, porque não era necessário. Mas assim, no caso aqui que a gente está falando de crise da Idade Média, a gente está falando justamente da desestruturação, do desgaste desse sistema feudal, da queda desse sistema feudal. Porque a gente não está falando do fim do mundo ocidental, a gente não está falando do fim dos títulos de nobreza, a gente não está falando até mesmo do fim do próprio feudo, os feudos vão existir ainda. Essa estrutura feudal, essa relação feudal, a bem na verdade, ela vai existir até, se a gente for pegar uma data, até 1789 com a Revolução Francesa. E se a gente for um pouco mais longe, a gente vai ver resquícios desse sistema feudal na Rússia até o século XX. Mas aqui, pessoal, quando a gente fala da crise da Idade Média, a gente está falando da crise desse sistema feudal, que era um sistema rígido, era um sistema fechado, não vou falar totalmente fechado, mas um sistema muito fechado, que pouco permitia a ascensão social, que quase não utilizava de recursos financeiros, que a figura política era voltada no senhor feudal e não era no rei, por mais que a existência da figura do rei estava lá. Eu faço o paralelo com o colégio, por exemplo, o colégio privado. Você não sabe quem é o dono do colégio, às vezes. Às vezes o colégio tem um dono, o dono não aparece no colégio, o aluno não sabe quem é um dono do colégio. Se o dono chegar no colégio e falar, apontar assim, ó, entra para a sala, vai, ou bota o uniforme aí, o aluno vai olhar e falar, oxe, quem é tu? Mas se for a diretora, na hora o cara obedece. Por quê? Porque ali é a presença, é a liderança local. A diretora é como fosse um senhor feudal. Porque era a potência, era a elite, era a estrutura política local. Então, justamente o que a gente está falando da crise da Idade Média é justamente o desgaste desse sistema. Mas uma coisa que é importante falar, Serginho, é que assim, como a gente falou no começo, a gente está vendo de longe, a gente está vendo essa linha do tempo que o professor de história adora desenhar na primeira aula, para você ter uma ideia e tudo mais. Isso não funciona aqui. O homem, o ser humano, eu odeio usar a palavra homem, né? O ser humano. Eu também, eu também, eu não gosto, não. O ser humano que estava aqui no século XV, no século XVI, independente de onde for, ele não sabia, opa, acabou a Idade Média, começou a Era Moderna agora, estamos na Era Nova. Não. Ele não sabia. É um conceito que estava vindo, muito depois esse conceito que nós temos. E esse conceito, essa visão positivista, da divisão ali, já está caindo esse conceito, né? Ah, o que marca o fim da Idade Média, a tomada de Constantinopla, pelos turcos otomanos, em 1453, se não me engano. A própria, né, Vini, ideia da gente conceituar como Idade das Trevas, como eu vi quando era criança e aluno. Ah, Idade Média é a Idade das Trevas. Tem que, é um outro conceito que está caindo por terra. E o Júlio, que se for aqui, fala, né? O professor Júlio, que participou aqui também, ele que nos ensinou isso. Porque, isso é um conceito luminista que, para, justamente, criar essa visão pejorativa para a Idade Média, que não era bem assim. Mas, então, pessoal, a gente está falando desse desgaste. Então, a gente não está falando acabou, começou. A gente está vendo essa mudança desse sistema que está vindo até a mudança definitiva. E, para mim, o marco que mostra, que molda o fim da Idade Média, para mim, da minha visão, isso bem claro, para mim, é o renascimento. E até o nome, se fala isso, é renascer. não porque a Idade Média foi um período de trevas ou foi um período ruim, é um dos períodos que eu mais gosto de estudar, mas, justamente, de transição, porque o renascimento vai, justamente, pegar todas essas mudanças que estão vindo nessa fase final da Idade Média e consolidar uma nova forma do ser humano enxergado ali para frente. E eu acho, também, que, como a gente fala do renascimento comercial, esse renascimento urbano, é importante, eu sei que, talvez, você chegue aí, que é ver como há uma mudança de estrutura com a ascensão burguesa, também. Com certeza. E a gente vai falar disso. Até porque o próprio renascimento, a gente tem essa imagem do renascimento muito no século XV e XVI, principalmente, por Tabinte, principalmente, por Michelangelo, mas pouco se esquece que o renascimento, ele começa no século XIV, em 1300, com Dante e tudo mais, de Giotto e por aí vai. Então, assim, o renascimento começa na Idade Média. O renascimento urbano e comercial começa quando? Lá no século XI, nas Cruzadas. Então, a partir do ano 1000, a gente tem já o ápice do feudalismo e aí também, no meu ponto de vista, a gente pode falar com as Cruzadas, porque as Cruzadas é o ápice desse modelo feudal, é o ápice da expansão do Criança de Nível pela Europa e também ali pelo Oriente Próximo, que é o Oriente Médio. Então, a gente pode falar, no meu ponto de vista, eu coloco as Cruzadas no ápice da Idade Média e a partir dali é a queda, a crise que a gente fala aqui por conta das mudanças que vão vir causadas pelas próprias Cruzadas. Porque, acho que o primeiro fator que a gente tem que colocar aqui, aí depois eu falo os cavalinhos do apocalipse, que faz sentido, mas primeiro a gente tem que botar aqui justamente o que a gente falou, o renascimento comercial e o renascimento urbano. Porque isso já vai justamente mudar o que eu acabei de falar, que é o feudalismo. O feudalismo, toda a estrutura era baseada no feudo. Se a gente fala de um renascimento urbano, a gente está falando da retomada das cidades, do que a gente vem chamar os burgos, essas cidades, muradas, que ficavam dentro dos feudos. Primeiramente, eles ficavam dentro dos feudos. Mas a gente começa a viver as autonomias dessas regiões justamente pela retomada do comércio também, onde surge dentro do burgo a burguesia, corporações de ofício, comércio, a busca do Oriente, o contato com o Oriente e tudo mais. Então a gente vê essa emancipação desses locais através da compra das cartas de franquia que faziam as cidades, os burgos, se tornarem independentes e cada vez mais eles crescerem. E até mesmo nobres, senhores saudades, deixaram de morar no feudo e irem para as cidades. Se eu não me engano, muito em Paris aconteceu isso, perto ali do rio, se eu não me engano, qual é o rio? Rio Sena. Rio Sena, em Paris, tinham casas de nobres feudais, de seus filhos já morarem em Paris e tudo mais. Então a gente vê essa retomada das cidades, até mesmo a cidade e o comércio aqui são importantes, porque vai ser a primeira etapa de desestruturar o sistema feudal, o feudalismo. Por quê? Porque lá no feudo o cara era um servo, o cara vivia sobre o regime ligado ao feudo, trabalhar para o ser feudal, mas trabalhando para o feudo, se a gente for aprofundar mais aqui, a gente tem que entrar em Marx e não o momento aqui, mas essa questão das cruzadas, retomada das cidades, permite que esse servo consiga sair do feudo e fugir para as cidades, para os burgos. Então a primeira desestruturação que a gente vai ter aqui é isso. Os feudos, querendo ou não, vão ter uma baixa de servos, porque eles vão passar a migrar para os burgos, lá eles vão viver por si só, porque às vezes são atividades que eles já faziam dentro do feudo, como marceneiro, como ferreiro, como sapateiro, ou o que for, e agora ele vai fazer isso na cidade, só que ganhando dinheiro ou dentro de uma corporação de ofício. Então a gente vai ter essa migração, uma questão abrupta nesse momento, mas é uma desestruturação do sistema feudal e cada vez mais a gente vai ver essa migração incentivada pelo nascimento das cidades, que vai ser combinado pelas cruzadas e pelo nascimento do comércio. Qual veio primeiro, o renascimento comercial ou o renascimento cultural? Não sabemos, os dois vieram ao mesmo tempo praticamente, foram uma simbiose entre os dois, porque o comércio é uma cidade e a cidade precisa do comércio. E vice-versa. Um é complemento para o outro. Exatamente. para a gente entender a primeira crise da Idade Média, a primeira questão é que a gente tem que ver isso, a gente tem que ver essa mudança, essa migração, essa primeira desestruturação do sistema feudal que está no servo e nas cidades. Então a gente está vendo deixar de ser menos rural, ser mais urbano, os servos fugirem dos feudos para as cidades e, obviamente, isso afetar o sistema inicialmente. Está certo, então. Então fizemos aí esse panorama do ápice feudal e o início do declínio com a chegada principalmente ali do período conhecido como o Renascimento. Há também, claro, outros fatores e que a gente pode citar aí rapidamente, você falou aí das cruzadas que, inclusive, tem um episódio nosso aqui gravado também que é o episódio 22 que eu super recomendo que está show de bola. É um dos meus episódios preferidos, inclusive, não nego. Eu também. E tem também, Vini, outro momento ali e aí a gente vai subir um pouco a ladeira ali da Europa que a gente vai ver ali aquela disputa lá nos Flandres, né? Se é que você me entende que eu estou falando também. Sim, sim. E aí a gente entra nessa questão dos cavaleiros do apocalipse, né? Porque quais são os cavaleiros do apocalipse? É morte. Primeiro que vem. É a peste, fome, a guerra, é peste, guerra, fome e a morte. A morte é a última. Eu só lembro do anime do X-Men que tinha um apocalipse que ele criava os quatro cavaleiros dele. Não, eu ia falar de Supernatural que o Supernatural aparece na horda também, né? É um apocalipse com aquela dublagem tolo, eu vou criar os meus quatro cavaleiros e pegava lá. É, era muito bom. Aquele antigo era muito bom. E tá no Disney Plus, se não me engano. Tá no Disney Plus, aí, ó. Mas continue. Ou se tá ou vai tá. É um dos dois. Não tá. É que eles vão produzir uma nova temporada. Um spoilerzinho pra quem gosta. Mas agora seguindo aí. Saiu agora no anúncio, né? É. Mas enfim, por que a gente tem que falar dos quatro cavaleiros do apocalipse aqui? A gente tem que voltar um pouquinho também aqui nessa questão do ano mil. Porque na visão cristã, sempre que a gente tem um ano mil, a gente tem essa idealização do apocalipse. Aconteceu no ano mil, na toa que um dos fatores das cruzadas é essa ambientação do apocalipse, de libertar os centros cristãos, o centro de peregrinações, a Terra Santa. Nos anos 2000, a gente viveu isso. Quem viveu os anos 2000, aquela virada do ano, a gente viveu. Muita gente ficava... Teve enceita que matou a galera aí por conta disso. Até bug do milênio tinha, né? É. Porque sempre... E falo pra vocês, no ano 3000 vai ter a mesma coisa. Porque sempre no ano mil tem essa pegada. Tem um anime que fala disso, que é o Record de Afragar Narok, que é no ano mil, que tem também de novo essa discussão da extinção da humanidade. Pra quem quiser, tem o meu podcast anime chamado Sem Fillers, que a gente faz a análise desse anime pra quem assistiu ou pra quem quer assistir depois vai lá escutar. E assim, então a gente tem que entender essa pegada do ano mil. Que como a gente falou, começa o declínio do feudalismo. e aí quase a pegada do Apocalipse, essa idealização coletiva do Apocalipse, começa a vir os cavaleiros do Apocalipse. Como a gente falou, os quatro, peste, guerra, fome e a morte. A morte, a celebração de tudo isso. E o que acontece? Nesse momento, nesse declínio da Idade Média, esse acriso feudalismo, a gente vai ver, querendo ou não, esses quatro cavaleiros do Apocalipse aparecendo. O Sérgio já puxou aqui pra nós o primeiro que foi a guerra. Na verdade, na ordem, o primeiro seria a peste. Eu vou começar aqui pela guerra, que é a guerra dos 100 anos. Uma guerra que durou 116 anos entre a Inglaterra e a França. Pra quem não sabe, pessoal, a Inglaterra, ela surge justamente de uma invasão francesa, dos normandos, da Normandia. Guilherme I, ele era francês, por assim dizer. E ele invade a Inglaterra e forma o reino da Inglaterra, o primeiro rei, Guilherme I, o conquistador, William I. Mas, assim, por laços feudais, muitos nobres ingleses também eram nobres franceses. Tinha essa questão ali de boa parte da Normandia, de Flandres e tudo mais. Tinha essa relação entre a nobreza inglesa e a nobreza francesa. Até que chega um ponto onde o rei francês veio a falecer e duas casas, dois nobres, um inglês e um francês, vêm disputar o trono da França. Ambos se intitulam rei da França, o rei da França, o sucessor do rei da França. Só que, obviamente, ambas as partes não aceitam o outro e começa esse conflito entre essas ambas as partes. Mas vamos lembrar que, como eu falei a vocês, tinha uma parte da França que apoiava o rei da Inglaterra e tinha uma parte, outra parte da França que apoiava esse marquês, esse conde francês que se intitulava Herdeiro do Trono. E começa essa grande guerra que vai durar 116 anos, mas, obviamente, não foi 116 anos contínuos de guerra. Interruptos. Teve seus... Interruptos. Teve suas interrupções, mas, assim, é o período de, digamos assim, litígio, conflito, né? Que não deu um final para o negócio. Exatamente. Vai ter altos e baixos, vai ter períodos que a Inglaterra vai estar vencendo o conflito, tem horas que a França vai estar vencendo o conflito e vai ter essa troca e tudo mais. Então, a gente vai ter 116 anos de conflito, mas 116 anos de quê? De mobilização de tropas, de nobres. E quando a gente fala de mobilização de tropas, pessoal, de servos também que iam para a guerra como piqueiro, como vanguarda e tudo mais. Então, assim, por que é importante citar a guerra dos senhores como o declínio da Idade Média? Porque, um, a França é o principal país feudal, da história feudal que nós temos. Tudo, basicamente, tudo que a gente vê de França ou a gente vê de feudalismo é na França. Os maiores historiadores sobre feudalismo são franceses, Legoff, Pernod e tudo mais. Então, assim, tem a ver essa guerra dos senhores porque envolve a França. E, obviamente, a guerra dos senhores ela vai ser um fator para essa crise. Por quê? Porque muita gente vai morrer ao longo desse período, inclusive, servos, inclusive nobres. E falar servos aqui vocês vão ver que vai ter uma importância lá no final. E, obviamente, quando um nobre morre, quem sucede o seu feudo é o seu filho. É o mais velho, o mais forte e tudo mais. Mas se um senhor feudal morre, seu filho também morre ou não deixa ele deles ou o que for, para quem fica esse feudo? Então, a gente está vendo nesse quesito da Guerra dos Seus Anos, a gente vê, querendo ou não, um desgaste político do feudalismo. A gente viu com os renascimentos um pouco o desgaste social e aqui a gente vê um desgaste político. Por quê? Porque a gente está vendo um conflito pela coroa da França, então, já dá um motivo, um título que era quase esquecido, que era rei. Agora tem uma coisa importante acontecendo ali, então dá um certo valor. E o que acontece? Como a nobreza feudal vai aqui, não é que ela vai se desimando, mas ela vai se enfraquecendo, quem vai ganhando poder em relação a isso? O rei. É claro que não é um processo tão simples, é claro que tem um processo muito longo, é claro que a gente envolve a burguesia. Não é uma coisa feita da noite para o dia, né? É, isso aqui é uma parada que é um outro capítulo de falar de força em cima dos reis, da formação dos estados modernos e tudo mais. Então, assim, isso aqui é uma questão simplória justamente dessa questão política. Já que o Feudo deixou de ter um senhor feudal, quem passeu o senhor feudal daquele feudo? O rei. Porque vão lembrar que a passagem de um feudo para um senhor feudal era uma cerimônia de fidelidade, era uma cerimônia de passagem... Aquela sucerania e vassalagem, né? Sucerania e vassalagem, então era uma doação da... Como pode dizer? Não era a doação do feudo, era você doava a posse do feudo. O que é diferente de posse e ter? E ter a propriedade? O senhor feudal não tinha a propriedade do feudo. Ele não era dono do feudo. Quem era dono do feudo? O rei. É a mesma coisa, tá eu e o Serginho aqui. Eu tenho uma camisa de São Paulo e empresto pro Serginho ir pro jogo de São Paulo comigo. Ele é dono dessa camisa de São Paulo? Não, ele tem a posse da camisa. Eu sou o dono. Então, se o Serginho um dia, sei lá, por algum motivo não se mudar, eu vou lá na casa dele e falo, essa camisa é minha, me devolve, entendeu? A propriedade é minha, você estava na posse da camisa. A mesma coisa vai acontecer aqui. Tem um termo que é usado até hoje, pra quem é de zona rural, eu esqueci até o nome do termo, me vai faltar memória, que é quando você é dono da terra e alguém quer usar a sua terra pra produzir, plantar alguma coisa. E aí você, como uma espécie, você cede o terreno, a pessoa vai lá. É o arrendamento. Arrendamento, isso. Só que aí é um aluguel, quase. O arrendamento é um aluguel. Não era um arrendamento porque o senhor dao passava por linhagem daquele feudo. Mas, no fundo, pertenceu ao rei. Então, quando o nobrecinho enfraquece e morre nessas guerras, quem passa a ser, de novo, ter a posse do feudo? Do rei. Então, o rei vai se fortalecendo aqui. Então, a gente vê essa primeira mudança, esse primeiro caminho pro fortalecimento do rei, o que vai ser importante para a era moderna. Quando a gente fala era moderna, a primeira coisa que a gente fala são dos estados nacionais modernos e dos reis. As monarquias absolutistas, né? As monarquias absolutistas. Então, se a gente está falando que vai chegar lá, é aqui que começa essa retomada do poder dos reis nesse sentido. Tinha que começar de alguma coisa. Começa aqui. Então, a guerra dos 100 anos é importante por conta desse fator, tanto na França quanto na Inglaterra. Não é à toa que são as duas monarquias que são mais lembradas nesse quesito de monarquias, até de monarquias absolutistas. Nesse contexto também a gente vai ter Portugal, vão ser Espanha, que vão usar da guerra também para fortalecer suas monarquias, para fortalecer seus reis. Então, a Europa quase toda está em guerra nesse momento, sem contar as cruzadas que já falamos e tudo mais. Então, um dos cavalos apocalípticos aparece aqui. A guerra. é isso. Então, como nós falamos aí e acabamos dando um pulo assim entre aspas na peste, que era o que você ia citar primeiro, tem duas opções aqui, Vini. Você volta a falar da peste agora ou você dá sequência na fome porque a guerra dos 100 anos, por exemplo, traz como consequência a fome, né? É, mas a peste também, Sérgio. Então, acho que é importante falar da peste antes. vamos falar da peste e já emendar com a fome aí. Vamos lá. O negócio aqui é feio. Com certeza. Mas vamos lá. Aqui é a parte feia da parada. É, o negócio aqui é feio. Porque quando a gente fala de peste, obviamente, a gente está falando da pior, a gente pode falar a pandemia que existiu no mundo, o central oriental, ali no Mediterrâneo, por assim dizer, né? Porque foi, de fato, uma pandemia, matou um terço, né? Alguns livros falam um quarto, alguns livros falam um terço da Europa, da época, sem contar em outras regiões, que foi a peste negra, a peste bubônica, uma peste bacteriana, que se alastrou pela Europa, principalmente ao redor do Mediterrâneo, e matou muita gente. Porque, pessoal, a gente vive num período muito tranquilo recentemente. A gente está vivendo uma pandemia agora, que morreu muita gente, mas, proporcionalmente, a peste bubônica, a peste negra, matou muito mais gente. Hoje, no mundo, vivem bilhões de pessoas. Naquela época, eram milhões. Então, proporcionalmente, a peste negra foi uma das piores pandemias que existiram na Paz da Terra. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Houveram lugares ali na Europa que desirmou mais da metade da população. Sim, se você for ver um mapa epidemiológico, por assim dizer, ali, perto do Mediterrâneo, principalmente na Itália, e alguns lugares ali de Espanha, Portugal, ali e tudo mais, foram muitas mortes. Mas, para o norte da Europa, teve menos por conta desse fluxo entre o oriente e o acidente, porque veio do oriente a peste bubônica. Para quem não sabe, a bactéria estava nos ratos, as pulgas dos ratos, sugavam o sangue do rato, a pulga pulava para o ser humano, quando sugava o sangue do ser humano, passava a bactéria e começava essa pandemia que assolou o mundo ocidental nesse momento. E aí, é importante também, Vini, a gente falar duas coisas. A gente fazer a integração, saber que não são coisas separadas. Nós falamos lá atrás do renascimento comercial. E aí, é importante a gente ver a importância do renascimento comercial com a peste. E ver também outro porém que a gente vai falar mais para frente, eu vou deixar para você falar melhor aí, que é a questão da higiene também. Mas, pode ir lá. Sim, eu vou chegar nesse ponto. Primeiro, como você bem falou, o renascimento comercial e por que no Mediterrâneo? Porque o Mediterrâneo, a principal forma de comércio que tinha era o Oriente. Eram os produtos que vinham da China, da Índia, as especiarias, porcelana, seda, rota da seda. Era uma rota de comércio mais rica do mundo na época. E de lá veio a peste. Vinha ali até o índio de Adanellos, de Bósforo, e dali partia para o restante da Europa. Então, assim, o renascimento comercial está junto a esse contexto, como você bem falou, Sérgio. Mas justamente isso, o que eu estava falando, hoje a gente vive uma fase tranquila, porque a gente tem uma bactéria, a gente tem um remédio para uma bactéria, a gente conhece os antibióticos. Lá atrás foi descoberto a penicilina e tudo mais não muito tempo atrás, século XVIII, ou século XIX. Então, pouco mais de 200 anos por aí. A gente está falando aqui de muito tempo atrás. Então, basicamente, aqui, pessoal, na Idade Média, até na Idade Moderna, se você pegasse uma bactéria, era quase morte. Era basicamente morte, não tinha nenhuma remédio. Era rezar para o seu corpo combater a bactéria. Até eu estava vendo o Jovem Nerd um tempo atrás, o podcast deles, o Nerdcast, ele fez um levantamento bem legal. Todas as vezes que você precisou tomar antibiótico, você morreu, na Idade Média. Porque não tinha, não existia, não tinha nada para combater uma bactéria. Por isso que a peste bubônica, a peste bubônica foi erradicada no mundo? Não. Ela existe ainda por aí. tem pessoas que contraem a peste bubônica. Tanto é que nós tivemos aqui no Brasil na época do Oswaldo Cruz. Sim, sim. Só que hoje você pega a peste, você toma um antibiótico e se cura. Naquela época eu não tinha nem a mínima noção do que era isso. Até mais para frente eu ia falar. O conceito era até mesmo que era justamente a peste do Apocalipse. Era uma praga divina. Porque ninguém sabia o que era. Ninguém via, ninguém sentia. E muita gente morreu. um quarto da Europa, um terço da Europa morreu. Aliado também à falta de higiene. Nós estamos aí na pandemia, né? Desde o começo da pandemia toda hora lavem as mãos, evitam tocar os olhos, evitam tocar a boca, máscara, distância e tudo mais. A gente está vivendo isso agora. Mas a gente está falando de viver numa época em que isso não tinha instrução, não tinha conhecimento. Em vídeo, só desculpa novamente. A gente vê que quando tem as imagens, gravuras, principalmente pinturas, já que a gente não tinha fotografia ainda na época, era de pessoas da área da saúde com aquelas espécies de máscaras como um bico de tucano, né? Que eles colocavam lá o cânfora, aquela coisa toda bonitinha. E aí a gente tem que fazer uma distinção. Porque esse traje era para combater a peste, mas esse traje é do século XVIII. Lá no século XIV, lá no século XIII, lá no século XV, não existia esse traje. Então é uma coisa mais recente, né? É que faz, a gente acaba fazendo essa ligação erroneamente. Era da era moderna. Tem até um vídeo do Neandologia que explica bem isso. Ele começa falando que o traje é bem mais próximo a nós do que da Idade Média. Mas mesmo assim, foi um traje no século XVIII para combater a peste. Olha só, você falou século XVIII. Então a peste perdurou por muito tempo. Teve ciclos e ciclos nessa pandemia. E o segundo ponto, Vini, que eu gostaria de colocar aqui é que o nome é peste negra porque a pessoa começava a ter escurecimento da pele por conta do avanço da doença. Não tem nada relacionado com raça, tá? É bom, é porque eu já ouvi alunos que pensam, ah, fala peste negra porque veio era um dos negros. Não, é porque a pessoa começava a ficar com a pele escurecida com o avanço da enfermidade. apareciam fístulas, bolhas na pele de cor escura e o nome da doença de fato é peste bubônica. Hoje a gente fala peste bubônica que é o nome correto da doença. Mas como a gente estava falando, Sérgio, a higiênica é muito importante porque como a gente não tinha esse conceito de higiene, na Idade Média não tinha, pessoal, não tinha conceito de higiene. As fezes, as urinas eram jogadas nas ruas, não tinha um saneamento básico, era tudo ali no barro mesmo, então ficavam aquelas postas de esgoto ao redor das casas, não se comia de garfo e faca, comia com a mão, os enterros eram simples, não tinha nenhum requinte. Banho não era uma coisa muito comum, né? Dizem que na Europa até hoje não é muito comum, mas enfim. Mas mesmo assim, hoje o cara toma lá, sei lá, banho de quatro em quatro dias, naquela época era uma vez ao mês, olha lá. Olha lá, e todo mundo morando no mesmo quarto, uma casa feudal, pessoal, era um quarto e uma, vamos dizer, uma sala de estado no sentido que era tudo, cozinha, mesa e tudo mais, e pequeno, tipo tamanho, um apartamento de um quarto, assim, mais ou menos, e vivia uma família com dois, três, quatro, cinco pessoas. Então assim, era muita gente morando muito junto, porque a gente tem ideia do Edmédi, o castelo, o castelo medieval, mas o castelo era no seu feudal, a gente, a população vivia em cubículos, tanto no Ofeudo quanto nos burgos, então era muito apertado e o convívio próximo é uma bactéria que transmite pelo ar e as pessoas começaram a pegar a rodo, sem contar que quando a pessoa morria ninguém tinha um preparo para cuidar do corpo falecido, então isso transmitia mais e jogava em qualquer lugar, porque muita gente começou a morrer, não tinha onde enterrar, então eram bombas de pessoas contaminadas e isso fez com que um texto da Europa chegasse a falecer. E aí a peste escolhe que ela ia matar? Não. Ela matava o servo, a burguesia, por se dizer que nesse momento era no distamento feudal, clero, nobreza e servo, oradores, belatores e laboradores, matava todo mundo sem distinção. A bactéria não ia escolher que sou o servo ou sou o nobre ou sou o clero. Se não me engano, o papa morreu, o nobre morreu, a galera morreu da peste, porque ela não escolhe, a doença não escolhe. Então, muita gente morreu e obviamente, por conta disso, é óbvio que faz pensar que a praga chegando. E aí, obviamente, por conta de atingir também os servos, quem trabalhava, quem produzia comida no feudo nessa época era o servo. Se muitos servos morreram também, aí sim a gente pode falar que os mais atingidos foram os servos, por causa da questão de morar mais agrupado, tinha pouca gente para produzir comida. Se tinha pouca gente para produzir comida, não tinha comida para todo mundo. Se não tinha comida para todo mundo, gera o quê? Fome. É por isso que... E aí também, entra também a Guerra dos 100 anos, porque a galera também foi para a guerra, foi lutar na guerra, não voltava, menos gente para produzir. Feudos foram destruídos na guerra também, não tinha como produzir comida. Então, assim, tudo isso culminou também para ter uma falta de comida que vai levar ao terceiro, o Cavaleiro do Apocalipse, que é a fome. E eu ainda coloco um terceiro motivo que volta e meia ainda assombra a Europa, que é o frio, né? Lógico que a gente não vai ter um inverno tão rigoroso igual nós tivemos numa pré-Revolução Francesa, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que a Europa, ela vive o seu momento de inverno mais rigoroso, principalmente quando você vai mais ao norte da Europa, não estou falando ali mais próximo do Mediterrâneo, estou falando mais ao norte. Então, se você não tiver um estoque adequado, você não vai conseguir plantar na época do inverno. E aí, como é que você estoca se você não tem servo para trabalhar e estocar isso? É um agrave a mais. Exatamente. E aí você vem e fala, então, obviamente, Vinícius, ficou claro que a morte, a decorrência disso tudo é morte. Então, o quarto Cavaleiro do Apocalipse surge aí que é a morte. Sim, não, não, e sim. Porque a gente vai ter um fator a mais aqui e aí entra o social de novo. Entra o social de novo. Que é a questão dos servos. Porque é aquela coisa, o sistema feudal, a sociedade feudal, ela funcionava como? O clero estava no topo, por ser a coisa mais importante, mas a responsabilidade deles era rezar por todos. No meio estava a nobreza, que tinha a função de proteger a todos. Ah, e tem uma coisa que nós não citamos, mas como a gente até havia falado lá no episódio das Cruzadas, é bom sempre relembrar, a nobreza desse período, a gente tem que entender que é uma nobreza diferente do período que vai vir futuramente lá na Idade Moderna, era a nobreza guerreira, não uma nobreza ociosa. Tá? É bom a gente entender isso. Exatamente. É importante isso. E justamente essa função dessa nobreza guerreira era proteger a todos. E a parte de baixo, os laboradores, de laborar, trabalhar, era trabalhar para todos. Então essa galera que alimentava todo mundo. E aí quando começou essa parada de não ter produzido, obviamente o povo olhou assim, ó, vocês vão trabalhar mais. E aí o servo que estava lá embaixo falou assim, pô cara, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui produzindo. Eu estou morrendo. Tu, nobreza, tu não está me protegendo porque eu estou morrendo. Será que a nobreza tinha explicação? Não tinha, não era um inimigo visível. Na guerra até que era, mas o restante não era. A peste não era. E aí a nobreza obviamente falou, a culpa não é minha. Essa culpa da nobreza é culpa de quem? A culpa do clero. Claro que eu assisti o figurado, tá pessoal? Isso que é uma metáfora. E aí os cérebros viram para o clero e falam, clero, o negócio é o seguinte, eu estou morrendo. Isso é uma peste divina, tu não está rezando o suficiente. A sua função é rezar por mim. Aí o clero fala, eu não sei. Você está rezando o suficiente? Está pagando o dízimo o suficiente? Estou fazendo a minha parte. E aí o servo olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, não tem ninguém protegendo. Eu estou fazendo a minha função, os outros não estão fazendo a minha função. Eu estou morrendo. Não estou morrendo pelo que eu sei. Deve ser Deus. O que acontece comigo aqui? E aí começa o quarto, aí sim o quarto que é o livro do Apocalipse, que é a morte, que são atribuídas o que a gente chama de Jaquerris, as revoltas camponesas. Jaques é um nome comum na França. A gente faz essa associação ao João, não gosto muito, mas é como se fosse. E começa, os camponeses entraram nos castelos, entraram nas igrejas, entraram onde for, matar a galera que estava acima deles. Por quê? Porque eles estavam morrendo e não sabiam por quê. Se a culpa era deles, é a culpa era de quem? Inclusive, muitos dos castelos medievais foram destruídos ali na França nesse período, né? Sim. Então, as revoltas camponesas é que foram combinadas como a morte. Porque se a gente fazer um paralelo, qual é a arma da morte? Se a gente for ver aquela imagem da morte, né? Beleza, caveira. Até quando a gente for ver gravuras da taxa negra, parece a caveira. Mas qual é a arma da morte? Qual é a arma que a morte usa nas mãos? Uma foice? E foi ser a arma ou foi ser instrumento de trabalho? É um instrumento de trabalho, né? É um instrumento de trabalho. E qual trabalhador usa a foice? É o camponês, o servo, né? É o camponês, o servo. Então, justamente, olha só, a imagem que a gente tem da morte hoje é essa, do ceifador. Quem ceifa? O camponês, porque ceifa o mato, ceifa a plantação. Então, justamente por quê? Porque foi muito violência das revoltas dos camponeses, dessa estruturação. E vai também, de novo, morte de nobres, morte de clero. Então, a gente tem, de novo, esse rearranjo político, o rei voltando a ter uma certa, né, predomínio das terras, porque a terra aqui é função de poder. Então, isso tudo começa a acontecer por conta disso que, então, a morte, o quarto cavaleiro do apocalipse, é as revoltas dos camponeses. Então, pessoal, todos os fatores vão fazer com que a mente, a cabeça, e tudo que está rolando na Europa, vai mudando, vai mudando, vai mudando, até chegar à era moderna. E na era moderna, também, veio o arremate, que para mim também é um fator importante que a gente pode chegar, e que é o renascimento científico-cultural, porque vai fazer também que esse homem, de novo, ser humano, ali, nesse período de transição, comece a enxergar o mundo de uma maneira diferente, porque como tudo está desestabilizado, tudo está meio desestruturado, nesse momento, surge uma nova visão das coisas, né? A questão antroprocêntrica de o homem no centro do universo, geocêntrica, a terra no centro do universo, isso foi possível por conta do enfraquecimento dessa estrutura político-religioso que a crise do feudalismo vai levar e que vai mudar a cabeça do ser humano nesse momento. E também vai combinar até mesmo o enfraquecimento da própria igreja católica com a reforma protestante, porque a reforma protestante, querendo ou não, ela pega o embalo do Renascimento. Lutero, ele vai se embasar nas ideias de Erasmus de Roterdã, que era um membro do Renascimento. Então, assim, por isso que a gente não pode falar que a Idade Média acaba com isso, todos esses fatores que entram também na Era Moderna, que adentram a Era Moderna e vão indo, entendeu? O Renascimento colabora com isso também, porque muda a visão do mundo, dá mais importância para o ser humano, para a experimentação, método científico, vindo com Descartes, vindo com Galileu, Galileu, né, via nos outros planetas, Copérico falando que a gente gira ao redor do Sol, isso enfraquece a Igreja também, porque como assim, não é a Terra a criação de Deus no centro do Universo e é o Sol, né, isso enfraquece, porque se a Terra é o centro do Universo e a Igreja é a coisa mais poderosa, ela está no centro do Universo, agora a Igreja não está mais também, agora é o Sol, e depois vem Kepler falando, na verdade, nem é perfeita a nossa volta, ela é elíptica, ela é torta, então a gente começa a mudar esse pensamento e que vai, né, degradando a Idade Média até ela basicamente existir como estrutura social, porque a política e a econômica deixam de existir. É, porque é bom a gente também sempre salientar não uma perca de poder, mas uma queda no poder absoluto da Igreja Católica, ela não vai deixar de ser poderosa na Idade Moderna, ela vai manter ali, principalmente em algumas nações, né, principalmente ali no Ocidente, aquele poder ainda de instituição, mas ela sofre um golpe muito forte ali no processo de final da Idade Média, tanto é que a gente vai ter o próprio Renascimento, que já é uma espécie de combate, as reformas protestantes, como você bem diz, com as 95 teses lá de Lutero, né, e, consequentemente, vai até ocorrer uma contra-reforma que é muito importante, inclusive, para quem é daqui da América, né, porque os jesuítas vêm por conta da Companhia de Jesus e tudo mais, mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Continuando aqui, Vini, além dos, a gente até fez aqui a sincronização aqui dos Cavaleiros do Apocalipse, e fomos colocando aqui, elencando aqui o que foi acontecendo ali na Idade Média para agravar essa crise. O que mais a gente pode colocar aí nessa panela aí? É, como a gente já falou, acho que, acho que para finalizar, a gente tem que falar desses dois elementos sociais que a gente citou e não abordamos muito, que é, um, a burguesia e, dois, a nobreza, os reis, que os reis estão ficando fortes, acendendo dentro da sociedade, então, eles precisam de espaço, mas principalmente precisam de dinheiro. E quem tem o dinheiro nesse momento? A burguesia. Então, eles vão entrar nesse sentido, de um apoia o outro, que um vai sanar a necessidade do outro, que é ter dinheiro para formar um exército profissional, para ter essa imposição nos territórios que estão sendo unificados por conta desses fatores e vai culminar também a degradação do modelo feudal, porque vai começar a centralizar o poder na figura do rei e para isso ele precisava de dinheiro, ele precisava de um exército profissional que não dependesse mais do senhor feudal, então, a gente vai ter esse sentido e também a burguesia, porque para a burguesia não era interessante esse modelo feudal também. Eles precisavam de estrutura, eles precisavam de investimentos, eles precisavam de proteção e quem poderia dar tudo para eles? O rei. Então, nesse balaio de gato que está vindo no final do século, entre o século 14, século 15, século 16, está vindo esses grupos também ascendendo, pedindo passagem e se apoiando para se estruturar o que vai ser no futuro as monarquias absolutistas. E a burguesia, né, Vini, ela não só financiou muito desses exércitos e o fortalecimento desses reis, como ela financiou até o renascimento e as reformas protestantes, porque o Lutero não conseguiria ir para a frente sem a burguesia local. Isso é importante salientar também. Sem a nobreza local também. Sem a nobreza local. Mas, assim, não é à toa que Weber fala, né, a ética protestante é o espírito do capitalismo, beleza, que é muito mais focado no calvinismo, mas está ali. Então, assim, a gente vai ter essa questão burguesia e não a nobreza, mas o rei em si, nessa simbiose, que também vai degradar esse modelo, como a gente falou, e vai construir esses dois fatores importantes nesse início da era moderna. o absolutismo que a gente falou, o poder absoluto dos reis e o Estado Nacional Modernos, o que a gente pode agora chamar de país. Uma nação, né? É que o primeiro vai ser Portugal, é, primeiro o país, né, que vai ser Portugal, depois Espanha, depois França, depois Inglaterra e por aí vai, e depois começar a ter essa construção de nação que você falou através de elementos gramaticais, linguísticos, de heróis nacionais, de literatura, de arte e de vários elementos históricos, até mesmo, alguns vão usar do resgate a Roma e tudo mais pra isso. Então, assim, a gente vai ter essa construção de país e depois de nação. Então, são coisas, elementos importantes que são da era moderna, mas que iniciam nesse final, nessa crise da Idade Média aqui por conta desses fatores que a gente falou. Então, é isso aí. Vini, dá pra colocar mais alguma coisa? A gente esqueceu aí? de alguma coisa? Sérgio, sempre eu vou botar mais coisas, mas acho que... É um tema muito amplo, né? Se a gente fosse fazer um episódio, eu ia fazer um episódio só da peste, um só da guerra dos 100 anos, um só do renascimento, reformas. Então, tudo que a gente falou praticamente dá um episódio. É, isso eu quis trazer um panorama mais abrangente, mais geral. Um panorama geralzão mesmo, né? É, o que tava entrando em crise no final da Idade Média pra iniciar a moderna, né? Viu o renascimento e mudar tudo. Então, acho que isso a gente conseguiu. obviamente tem muita coisa, tem vários elementos, tem, né? A gente não falou ali, como a gente frisou, do Oriente, do Extremo Oriente, porque a gente pode colocar aqui no meio os mongóis também, que os mongóis vão chegar na Europa no século XVI e por aí vai. Então, a gente tem, a gente podia falar das grandes navegações que vai ter ali daqui a pouco, mas já entra mais na Era Moderna. Tanto, e a gente tem um episódio só sobre as grandes navegações, né? Também, também, que é nosso também. que é nosso, né? E eu, você, você e eu. Então, assim, tanto as cruzadas como as grandes navegações, a gente não aprofundou. Primeiro que grandes navegações, eu já considero já início da Idade Moderna. E as cruzadas também, nós não aprofundamos, não é por ser desinteressante, mas é porque a gente tem um episódio dedicado só a esse assunto. Pronto, Serginho. Para a gente não falar que não incluímos nada, vamos citar a tomada de Constantinopla, para os turcos otomanos, o fim do Império Bizantino, que é uma coisa incrível e interessante, né? A Idade Média, factualmente, começa com a queda do Império Romano do Ocidente e termina com a queda do Oriente. Ela começa com a queda de um e termina com a queda do outro. E aí, por que a queda do Império Romano do Oriente é importante, né? De Bizantino, Constantinopla, é importante pelos turcos otomanos? Porque a gente vai ter ali a ocupação do final da Rota da Seda pelos turcos otomanos, pelos povos, aqui agora islâmicos, que vão querer também usufruir dessa roça em benefício próprio, o que vai forçar, principalmente, os países da Europa a pegarem uma outra rota para as Índias, né? Então, por isso que a gente entra mais no contexto da Idade Moderna, por assim dizer. E é que aí vai a expansão marítima, Barra, grandes navegações de Portugal e Espanha, que eles vão ali não só chegar na América, como costear a África e embarcar com as Índias, né? A gente até falou isso no nosso episódio de grandes navegações, não é que os turcos otomanos fizeram um bloqueio. Eles fizeram, a gente até usou a palavra pedágio, que era mais... Pedágio. Eles cobraram mais caro pelos produtos que chegavam ali, então ficou desinteressante. Então, Vini, vamos, antes de encerrar o nosso assunto aqui, para as nossas considerações finais desse episódio, começa aí por você, meu querido. Serginho, só tenho a agradecer todo mundo que chegou até aqui. É uma honra, um prazer fazer, trabalhar, conversar sobre esse assunto com vocês, porque a gente faz isso para vocês. Eu e o Serginho aqui, a gente bate esse papo, mas imaginando que tem várias pessoas aqui conosco. Então, aproveitem, nos apoiem. Nós temos essa campanha de apoio, vocês escutaram lá no começo, lá na introdução, praticamente, num prólogozinho que o Serginho fez. Então, lembre de nos apoiar para que a gente possa atingir mais pessoas, para que a gente possa trazer mais convidados, que não é fácil, é difícil, pode ver que recentemente tem mais episódios eu e o Serginho aqui porque está difícil. Mas não deixa nos custar os nossos episódios, não é que são muito bons, hein? É, não é que seja ruim também, é porque a gente quer trazer a galera que é a Greg, trazer qualquer um também. Então, assim, ajuda a gente no Apoia-se, curta as nossas redes sociais, para quem quiser, tem o meu podcast de animes chamado Podcast Sem Fillers, me procura no Instagram, me procura no Twitter, que vai ser bem legal, né, que falamos de animes em geral. Então, para quem gosta, nos apoia lá também, que eu vou adorar conversar com vocês lá. Beleza? O episódio mais recente você está falando, qual o anime que você falou mais recente? O último episódio que eu lancei, porque hoje a gente está gravando do dia, final de novembro, gravei semana passada, Por que você deve largar de preguiça e assistir One Piece? Os melhores animes da atualidade. Então é isso, vai lá, até a próxima, pessoal, beijão. Então é isso aí, galera, nós agradecemos a sua audiência, você que nos acompanhou aqui nesse episódio todo, no mais, a gente pede que você nos siga ali nas plataformas de áudio, de streaming, de podcasts, que você avalie, principalmente ali na Apple Podcasts, o nosso podcast, tem lá cinco estrelinhas, a gente agradece essa avaliação aí, dá um feedback positivo. as redes sociais do História e Sociedade é arroba História e Sociedade no Instagram, arroba podcast Eastsoc no Twitter e arroba podcast História e Sociedade a página no Facebook. Então é isso aí, galera, fica aqui o meu grande abraço na alma de todos vocês, o meu beijo no coração e a gente se vê na próxima jornada, pessoal. Tchau, tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.